Música Há algumas semanas, várias informações sobre as obras no Golden Square Shopping ganharam as redes sociais e viraram pautas de rodas de conversa de quem mora no Grande ABC. Funcionários relataram tremores e infiltrações. Jamais correríamos o menor risco, seja pela nossa responsabilidade enquanto empreendedor, seja como a nossa responsabilidade no campo pessoal. Então, a empresa acolhe o trabalho, é uma das empresas que pertence à história da indústria de shopping center no Brasil. Nós estamos muito seguros daquilo que estamos fazendo. Lembrando sempre que esse shopping foi comprado. Então, nós ao comprarmos esse shopping, tivemos o cuidado de identificar na linha do tempo quais os pontos que a gente vai ter que cada vez colocar recursos para que eu possa ter um produto cada vez melhor. Então, não foi um shopping que nós construímos, que nós desenvolvemos, mas é um shopping que está dentro da nossa carteira e ele tem que ter o mesmo padrão de qualidade, tem que ter o mesmo desempenho esperado em todos os equipamentos do grupo. O diário teve acesso aos locais onde estão sendo realizadas as reformas dentro do estabelecimento, no L3, G6 e G7. O processo, cujo investimento é de 4,5 milhões de reais, começou no início de janeiro e deve durar até maio. Estão envolvidos cerca de 40 funcionários, que trabalham das CESAS 18 para não atrapalhar o sono da vizinhança. A primeira etapa, uma parte desse recurso, ele está sendo investido na fachada laranja do shopping. No nosso entendimento, ela apresenta irregularidades e uma qualidade aquém do necessário. Então, o nosso trabalho vai ser refazer, pintar, restaurar a coloração laranja original, tirando todas as imperfeições. Essa é uma primeira etapa que está em curso do lado esquerdo do shopping e ele vai percorrer o total dele. Sempre protegido por rede para que não caia pedaços e que possa, eventualmente, gerar algum acidente. Então, toda a área de obra está sendo protegida. Existe uma segunda frente, que é a frente que está no G7 e no G6, que é a impermeabilização que nós estamos refazendo para que o shopping tenha uma qualidade interna muito grande, que não tenha nenhuma infiltração. A gente que é daqui de São Bernardo sabe que o excesso de chuva e o excesso de calor são impactantes. Então, a gente precisa ter uma qualidade de impermeabilização para que atenda a nossa realidade. Para que nós possamos fazer isso, nós tivemos que retirar o muro lateral do G7 e vamos fazer uma parte do muro do G6 também. Então, nós tivemos que demolir esse pedaço. Hoje em dia, a gente já cumpriu mais de 90% dessa etapa da obra de demolição. Agora, a gente está cortando o piso, tirando a beirada dele para fazer a impermeabilização no novo muro a ser construído. É a próxima etapa da obra. De acordo com o Vistoria da Defesa Civil de São Bernardo, Secretaria de Obras da Cidade e do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, as obras estão dentro da regularidade. Há sinal verde para a expansão no G6. Não teve nenhum tremor. O que eu posso dizer no Golden é que nós não tivemos nenhuma evidência para se apresentar, para se mostrar. Desde o início, nós tivemos toda uma preocupação de colocar as coisas que nós estávamos fazendo, porque nós temos duas frentes de trabalho, a parte legal e a parte técnica. A parte técnica é contratar pessoas, construtoras, consultoria, que possam entregar um trabalho com a qualidade que nós precisamos ter para ter um shopping, um brinco preparado para o nosso cliente. O outro é um aspecto legal, cumprir com todas as normas, exigências do poder público para que a gente possa fazer isso.